A dúvida aqui nesse vídeo foi, cadê o gás? Jefferson, você abriu as válvulas para fazer vácuo, cadê o gás que estava aí? Pessoal, essa unidade é uma unidade comercial intermediária, ou seja, unidades comercial leve não vem com fluido refrigerante, intermediário também não vem com fluido refrigerante, a não ser que tanto leve ou intermediário seja um plugin, sistema de plugin, que é a unidade condensadora acoplada com o evaporador, nesse caso já vem com todo startup, vem com todo o fluido diante a temperatura que você precisa, de baixa ou média, então nesse momento aí, estou abrindo as válvulas, não tem fluido algum, sim uma pressão de nitrogênio para pressurizar o sistema para não ter vazamento, então nesse caso eu estou abrindo agora, não tem fluido, climatização, tem algumas unidades que também não vem quando é com muita capacidade, mas isso aí não.